E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Manuel, sou diretor de marketing de receitas aqui na Braip e a gente vai começar uma série de vídeos que a gente está chamando de papo de marketing. Por que não? Papo de gestão também. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre estratégias de marketing, sobre marca, sobre como administrar melhor nossos produtos e nossos negócios. E aí a gente vai ter um bate-papo mais próximo e espero que vocês gostem desse conteúdo. Minha equipe de marketing falou que eu tenho que falar, que é para vocês curtirem, compartilharem, clicar no sininho que tem aí embaixo. Então façam isso, por favor, que eles vão me cobrar. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma trade que é muito importante para qualquer negócio. A gente vai falar de marca, recorrência e lucro. Vamos falar um pouquinho desses três princípios de marketing e como eles se conectam. Tudo certo? Acho que esse conteúdo vai ser bem legal para vocês que estão aí trabalhando com os seus infoprodutos, mas mais importante ainda para quem trabalha com produto físico e está trabalhando e lidando com marca todos os dias. Beleza? Bom, vamos lá. Não tem jeito de eu começar a falar sobre ciclo de vida sem falar sobre marca, sobre recorrência e sobre lucro, sem falar sobre um negócio que chama ciclo de vida de produto, que também pode ser chamado de ciclo de vida de mercados, que é uma regra de marketing antiga, do marketing tradicional, que vale para o negócio, obviamente, físico, mas mais do que isso vale para qualquer tipo de negócio. E o ciclo de vida de produto nada mais é do que um gráfico que vai avaliar a vida do produto. É um gráfico de dois eixos em que o eixo vertical vai medir a quantidade de vendas e o eixo horizontal vai medir o tempo. A turma da edição vai colocar aí na tela para vocês, esse gráficozinho, para vocês entenderem disso que eu estou falando, mas basicamente a gente vai dizer o seguinte, que todo produto tem um ciclo de vida. Assim como nós, seres humanos, temos o nosso ciclo de vida. A gente nasce, a gente vive a nossa infância, depois a gente fica adolescente, aí a gente vira jovem, adulto, a gente envelhece e a gente morre. Esse é o nosso ciclo de vida. Mas o produto também tem um ciclo de vida que a gente resume em quatro fases. Cinco fases, se a gente considerar ali a gravidez, que é quando a gente ainda está sendo planejado, no caso de nós, seres humanos, no caso do produto, quando o produto ainda está lá na fase de pesquisa e desenvolvimento. Então nós temos lá essa fase que é antes do produto existir, que é a pesquisa e desenvolvimento. Tem a primeira fase, que é a fase que a gente chama de introdução, a fase que a gente chama de crescimento, a fase que a gente chama de maturidade e a fase que a gente chama de declínio. Aqui, o importante é a gente entender que essas fases precisam ser respeitadas. Mas mais do que isso, entender que a lucratividade, ela só vai existir quando a gente conseguir manter a nossa fase de maturidade por muito tempo. Esse é o principal segredo e essa é a mensagem principal da conversa de hoje. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Tudo certo? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui então, na nossa telinha aqui, como que se comportam esses ciclos de vida. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um ciclo tradicional. Tá, gente? Eu posso considerar que aqui a gente tem uma fase que é anterior, que é a fase de pesquisa e desenvolvimento. Nessa fase de pesquisa e desenvolvimento, o que a gente precisa entender é que o produto ainda não existe no mercado. E se o produto não existe no mercado, não existe receita. Mas já existe custo. Por quê? Porque aqui a gente tá desenvolvendo rótulo, a gente gasta com o design, a gente tá desenvolvendo a embalagem, então a gente gasta com a indústria, a gente tá produzindo produto, a gente gasta com produção, a gente vai gastando com um monte de coisas pra fazer com que o produto se torne um material, um bem material, pra que ele exista materialmente. Então nessa fase já tem custo, mas não tem receita. É importante a gente falar disso. Depois, a gente tem a fase, que é a fase da introdução. E vocês podem perceber que essa curva é uma curva mais tímida, porque quando a gente tá colocando um produto no mercado, esse produto é ainda pouco conhecido. Então o volume de vendas vai crescendo num espaço de tempo um pouquinho maior. E o que é interessante a gente notar aqui? É interessante que aqui a gente tem algumas características que vão impactar muito no nosso negócio. Primeiro, aqui a gente precisa ainda ter um investimento alto em propaganda, porque meu produto precisa ficar conhecido. A gente tem um investimento mais alto em produção, porque eu tenho que preparar o meu estoque e estar preparado pra fazer um número de vendas maior, que pode crescer. Eu tenho que estar preparado pra fazer e preparar meu custo logístico. Eu ainda distribuo pouco, então meu poder de barganha com as empresas logísticas que fazem a distribuição do produto ainda é pequeno. Então provavelmente eu ainda pago um custo mais alto pra distribuir. Então aqui, além da gente ter uma receita ainda pequena, a gente ainda tem um custo alto. A próxima fase, que é a fase de crescimento, a gente vai perceber que essa curva, ela começa a ser uma curva um pouco mais acentuada. No digital, a gente vai chamar essa curva de escala. Aqui é quando a gente escala o nosso negócio, escala o nosso produto. Quando a gente começa a aumentar o nosso volume de vendas de forma considerável. E quem tá no digital entende o que eu tô falando de escala, né? A escala é um aumento exponencial mesmo de vendas, né? Geralmente, essa fase de crescimento, ela é uma fase que a gente começa a ter um pouco mais de volume de dinheiro entrando. E isso é interessante. Agora, a gente também tem que entender que os custos aqui também são altos. Aqui, eu ainda tenho um CPA um pouco mais alto. Eu pago por aquisição por cliente um pouco mais alto, porque aqui também começam a aparecer novos concorrentes. Os concorrentes também estão gastando. Eu ainda tô tornando minha marca conhecida, ainda tô fazendo investimento em propaganda mais alto. Eu preciso ainda ter um tráfego pago com volume grande. Eu ainda tenho informação sobre o meu público limitada, né? Os algoritmos ainda estão conhecendo o meu perfil de público pra otimizar as minhas campanhas. Então, eu ainda tô buscando conhecimento pra conseguir baratear meus custos. Eu ainda gasto bastante com produção. Talvez eu ainda gaste um pouco mais caro com a logística. Então, aqui, a gente ainda tem um custo, mas a gente começa a ter a receita elevada. E aqui é a fase que a gente encontra um negócio no marketing que a gente chama de payback. E entender a lógica do payback é importante, porque ela vai fazer a gente saber a importância da próxima fase. Payback é quando a gente consegue pagar todos os custos que a gente teve no desenvolvimento do produto desde lá daquela primeira fase de pesquisa e desenvolvimento e passar a ter lucro. É quando todas as vendas passam a ser lucro. Geralmente, o payback chega na fase de crescimento. E aí, a gente vai falar da próxima fase, que é a fase da maturidade. E a maturidade é uma fase muito importante, porque é justamente na maturidade que a gente começa a garantir o lucro. Isso significa que, se aqui eu já paguei todo o meu investimento e minha lucratividade na venda de cada produto é maior, quanto mais tempo eu permanecer nessa fase, mais dinheiro eu ganhei com esse produto. Certo? É justamente por isso que a gente tem que entender a importância de construir um produto capaz de viver a maturidade. Obviamente, todo produto, ele tem uma data de validade no sentido do ciclo de vida, ele vai sendo desgastado e ele vai morrendo e vai saindo do mercado. Isso acontece e é natural, gente. Muitas empresas viveram isso. A Kodak, que produziu para a turma mais nova, provavelmente não conviveu com isso, quando a fotografia era analógica, a Kodak produzia 9 de cada 10 papéis fotográficos no planeta e 9 de cada 10 filmes fotográficos no planeta. Era um domínio de mercado de 90%. E a Kodak simplesmente não existe mais. A Nokia e um monte de outras... A Xerox e um monte de outras grandes marcas viveram o fim desse ciclo de vida. Certo? Então, vamos lá. Vamos resgatar o que a gente falou até agora. A gente precisa valorizar a fase de maturidade dos nossos produtos, porque é na maturidade que a gente garante a maior lucratividade. Bom, aí eu falei que a gente vai falar sobre marca, recorrência e lucro. Bom, já entendemos que o lucro está na fase da maturidade do ciclo de vida. E quem entendeu o ciclo de vida? Ele é importante para a gente conseguir avaliar em qual lugar o meu produto está. Mas vamos falar um pouquinho sobre a recorrência agora. A recorrência é um princípio muito importante para o marketing. E ela não é uma invenção do digital. A recorrência começou a ser pensada de maneira intencional pelo marketing lá nos anos 80, que inclusive quando surgiu um termo que a gente chama de obsolescência programada. É quando as pessoas entenderam que os produtos duravam um tempo demais e que o tempo entre a primeira compra e a segunda compra era muito longo. Se as empresas pudessem encurtar o tempo entre a primeira e a segunda compra, elas conseguiriam vender mais de uma vez para o mesmo cliente, aumentando assim a possibilidade de ter lucros. Nos anos atuais, isso mudou muito porque a gente passou inclusive a pensar produtos como serviços. Basta a gente ver, por exemplo, como funcionam hoje os softwares. Antes a gente comprava uma assinatura do Windows, a gente comprava uma assinatura de um antivírus, a gente comprava uma assinatura de algum programa e essa assinatura era vitalícia. Isso não existe mais. Hoje você faz uma assinatura mensal de um serviço que um software te oferece. Eles vão chamar isso de software as a service. Ou seja, você aluga aquele programa por um tempo. E por quê? Porque assim você paga na recorrência. Então, a ideia da recorrência é uma ideia fundamental para a gente entender como buscar a lucratividade. Bom, vamos fazer um exercício aqui. Vocês estão vendo na minha telinha aqui que a gente tem um círculo. E aí vamos imaginar que esse círculo seja qualquer mercado. Certo? Qualquer mercado, de qualquer segmento. Bom, vamos lá. Todos os consumidores desse mercado estão dentro desse círculo. Vamos partir de um princípio que você vendeu para todos os consumidores que estão dentro desse círculo uma vez. Se, depois de vender para todos os consumidores, nenhum deles comprar o seu produto pelo menos uma vez, você vai sair do mercado. Esse é o princípio da recorrência. O princípio da recorrência é o que vai garantir que ao conseguir vender duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem possíveis para um mesmo cliente, a gente vai conseguir explorar melhor o nosso mercado se mantendo vivo nele o maior tempo possível e, consequentemente, permanecendo o mais tempo possível o maior tempo possível na fase de maturidade. ou seja, a recorrência é o princípio básico para garantir que a gente sobreviva e permaneça na fase de maturidade do ciclo de vida do produto. Bom, vamos voltar aqui então no nosso gráfico anterior. Bom, já está todo riscado, mas vai ficar facinho da gente entender aqui. Vou fazer de vermelhinho esse ciclo. O que eu quero dizer? eu quero dizer que a curva de lucro ela é parecida com a curva do ciclo de vida. Como que a gente vai pensar a curva de lucratividade de um produto? Bom, aqui a gente vai dizer que não existe, porque só existe despesa. Quando chega aqui começa a ter receita, mas não tem lucro. E aí o lucro vai começando a aparecer. o lucro vai se permanecer aqui e aí depois ele vai morrer. O que acontece muitas vezes a depender do nicho é que essa curva ela vai mudar em alguns comportamentos. Aqui a gente nunca vai ter nessa fase a gente nunca obviamente tem lucro. Aqui muitas vezes a gente também pode não ter lucro nem nada. A receita pode simplesmente pagar a despesa. Aqui às vezes você pode ter prejuízo. O importante entender é que aqui a gente começa a ter uma curva de crescimento de lucro. Ou seja, a curva de lucro é muito parecida em termos de comportamento como uma curva de ciclo de vida. Esse é um aprendizado importante para a gente pensar na gestão dos nossos produtos. Bom, vamos lá. Agora vamos falar como que eu vou garantir a recorrência. O que eu faço para garantir que eu venda para o meu cliente mais de uma vez? aí a gente vai entrar para o segundo princípio de hoje que é o princípio do marketing da marca e do branding. Não é possível pensar em recorrência e pensar em lucratividade em produto sem pensar na importância que a marca tem. E vamos falar um pouquinho de marca e vamos entender o conceito de marca. Aqui nessa imagem que está na tela vocês vão ver que quando eu coloco ali o termo marca eu coloco em volta deles um monte de coisa e um monte de conceito que está envolvido na marca que é muito importante para a gente pensar na nossa gestão. Valor estratégia obviamente o logotipo o marketing em si a propaganda a identidade a confiança do cliente o design então quando eu falo de marca ou quando eu falo de branding eu estou falando de um monte de coisas que não só a marca do aspecto visual e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tem um autor muito famoso no marketing que chama Philip Kotler talvez seja o maior guru do marketing na história ele tem uma frase muito interessante que ele vai dizer o seguinte não consumimos produtos mas sim a imagem que fazemos deles e esse conceito ele é genial para a gente pensar a importância da marca porque apesar do conceito de marca não se limitar ao logotipo ou a identidade visual o conceito de marca está muito associado a imagem no sentido dos sentidos que o consumidor ou o usuário cria para o seu produto ou o seu negócio então isso está relacionado a imagem então a forma como o seu consumidor te enxerga no mercado é a forma como ele percebe a sua marca é a forma como ele vê a sua imagem então a sua imagem está relacionada à maneira como o seu consumidor te percebe e te vê no mercado e pensando nisso pensando nessa frase do Kotler a gente pode obviamente pensar que nesse caso a marca é o elo contínuo ela vive além da venda ela vai ser importante para cultivar confiança em cada contato que o seu consumidor tem com o seu produto então vamos lá a marca é um elo contínuo ela vai além da venda e aqui eu estou trazendo um conceito que é importante porque eu acho que a gente acaba pensando muito na venda principalmente no marketing digital em que o volume é muito expressivo a gente fica muito focado na venda e justamente por isso a gente acaba trabalhando um outro conceito interessante nós vamos falar um pouquinho dele à frente mas vamos falar aqui de um de um outro assunto que é legal e vai complementar a ideia de marca a gente tem que lembrar o seguinte a marca ela é construída nas interações vamos pensar na marca do Manuel o Manuel como pessoa tem uma marca eu tenho uma identidade isso significa que as pessoas ao interagirem comigo elas constroem nas suas cabeças uma imagem que elas têm de mim a gente faz a mesma coisa com os produtos na medida em que nós interagimos com produtos a gente busca na nossa mente uma imagem que nós construímos desses produtos no nosso caso no caso dos seres humanos a gente constrói a imagem do outro na medida em que a gente interage vai conhecendo as pessoas ou seja eu convivo com você aqui na Braip eu vou num evento e te conheço eu vejo você nas redes sociais a gente se fala depois eu vejo você num evento palestrando aí eu vou vendo você em diversas situações diferentes até que a gente se fala aí a gente começa a conviver e ficar mais próximo a gente vai pra balada junto a gente vira amigo a cada vez que eu aprofundo o meu relacionamento com você eu vou aprofundando a imagem que eu tenho de você e vou te conhecendo de verdade com as marcas é a mesma coisa as pessoas conhecem as marcas na medida em que elas interagem com as marcas e onde se dão as interações consumidor-marca naquilo que a gente chama de pontos de contato e o que que são os pontos de contato bom, vamos lá vamos pensar na nossa organização aqui, ó minha empresa minha empresa ela tem diversos pontos de contato bom, a propaganda é um ponto de contato a rede social ou a mídia proprietária é um ponto de contato o meu site tudo aquilo que a gente tem de mídia que é nossa mesmo não é necessariamente a mídia que a gente faz externa essa seria a propaganda eu tenho o meu ponto de venda que é onde o usuário vai achar o meu produto no caso digital pode ser a minha página de vendas por exemplo eu tenho também o meu saque o meu atendimento ao consumidor eu também vou ter aqui as minhas políticas de garantia o de estorno eu também vou ter aqui o meu reclame aqui que é um lugar onde eu vou aparecer eu também vou ter aqui o meu vendedor no nosso caso o nosso afiliado é um ponto de contato então em todos os lugares onde o usuário em algum momento toma contato com sua marca ou com seu produto ele está construindo na mente dele uma imagem de você por que é importante a gente pensar isso? porque aí não adianta na minha propaganda eu construir uma imagem maravilhosa dizendo que eu sou bom que eu sou o melhor só que na experiência do usuário em algum outro ponto de contato que por exemplo pode ser o seu atendimento o seu saque ou pode ser o seu vendedor por exemplo a experiência ser ruim e a experiência não mostrar que você é bom e não mostrar que você é diferente dos outros então a imagem tem que estar alinhada em todos os pontos de contato esse é o principal ponto e o mais importante quando a gente entende isso a gente começa a construir uma relação de maior confiança com o nosso cliente e aí vamos pensar um pouquinho no marketing digital vamos pensar um pouquinho na nossa experiência no nosso mercado no nosso dia a dia a nossa rotina a nossa experiência ela está muito focada e muito centrada na oferta mas o que é a oferta? bom a oferta é o impulso de hoje se a marca é o elo contínuo a oferta é o impulso de hoje o valor da oferta vai durar enquanto a oportunidade permanecer e esse princípio é muito legal da gente pensar bom beleza e a oferta poxa a oferta vai aparecer em alguns lugares né dentro dos nossos pontos de venda mas especialmente no nosso caso por exemplo na nossa página de venda no nosso anúncio de tráfego pago na conversa com o vendedor no x1 a oferta vai aparecer ali em todos esses momentos em que a gente está falando com o usuário falando com o consumidor a oferta vai estar na copy a oferta vai estar no argumento de venda a oferta vai estar nas imagens a oferta vai estar em diversos lugares e aí a gente aprende em um monte de lugares que a gente tem diversos tipos de oferta a gente tem a oferta que está na promessa essa é muito comum no nosso mercado a gente também tem ali um grande copy hoje no Brasil que tem uma ideia interessante que vai dizer que a oferta também pode estar na premissa ao invés de estar na oferta que é quando você faz grandes afirmações né você já coloca que aquilo é aquilo você está fazendo uma premissa né a oferta obviamente do aspecto mais técnico ela pode estar no produto né e quando a oferta está no produto é aquela oferta que vai falar dos benefícios do produto vai falar das especificidades do produto vai falar do produto de um aspecto mais técnico não tem nenhuma oferta melhor o pior tudo aqui é estratégia de venda está dentro de uma estratégia de oferta todas funcionam todas funcionam bem a depender do contexto o que a gente tem que pensar é que nesse caso a oferta ela precisa estar alinhada a marca ou seja a oferta também é um ponto de contato então aquilo que a gente diz na nossa oferta tem que estar adequado a imagem que eu quero construir na mente do meu consumidor e por que que eu tenho que fazer isso porque é justamente essa imagem que vai garantir a recompra a recorrência né então a gente vai dizer que o processo de marketing ele passa pela marca pela oferta e aí sim pela recorrência o processo de marketing e venda ele só está completo quando ele passa por esses três pontos marca oferta e recorrência entendendo que a marca é a construção de uma base de confiança e reconhecimento é o que vai estabelecer o vínculo com o consumidor um vínculo que é emocional que é de credibilidade é aquilo que vai incentivar o cliente a considerar você seu produto ou a sua empresa na hora de fazer a sua escolha a oferta ela é o incentivo específico que vai transformar aquele interesse inicial que começa lá na marca em uma ação é aquilo que vai levar o cliente a comprar pelo menos vai levar o cliente a primeira compra né por quê? porque a oferta vai comunicar o benefício vai fazer a promessa vai usar uma premissa vai trazer níveis específicos especificidades do produto vai trazer o argumento de venda que vai ser capaz de convencer o cliente a comprar aqui está um ponto importante o que garante que entre a oferta e a recorrência eu vou conseguir construir um caminho efetivo e assertivo bom aí aqui tem um outro ponto de contato importante que é a experiência do usuário mas o que vai garantir que o caminho entre a oferta a primeira venda e a recorrência seja bem sucedido é justamente a forma como a gente administra a nossa marca como a gente faz a gestão dos nossos pontos de contato é a forma como o vendedor vai tratar o cliente depois da compra é como o saque vai tratar é como a experiência com o uso do produto afinal de contas o consumidor ele tem uma expectativa sobre o uso do produto então na medida em que ele usa o produto e o produto realmente entrega aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele disse que é então tudo isso vai ser importante para cumprir esse caminho entre a oferta e a primeira venda e a recorrência então a gestão de marca é o princípio fundamental para que a gente garanta recorrência e a recorrência é o princípio fundamental para que a gente garanta lucratividade e a manutenção da nossa maturidade no ciclo de vida de produto olha como as coisas vão se conectando aqui bom vamos lá e o que vai unificar tudo isso então o que vai unificar é o posicionamento de mercado e a construção de uma autoridade de marca é construir de maneira bem construída de maneira sólida a imagem que você quer construir sobre o seu produto e a sua marca na mente do consumidor que vai garantir que você faça a segunda venda tá então conseguir se posicionar é fundamental e aí esse é o trabalho de branding porque o branding é que vai cativar e vai conquistar a confiança do seu cliente isso vem com tempo com esforço com dedicação e com entrega né a experiência do usuário em todos os pontos de contato também vai ser fundamental para que ele construa essa imagem então tratar esse usuário esse consumidor da mesma maneira em todos os contatos que você tenha com ele vai garantir que ele construa uma imagem bem sucedida na sua mente transversalizar a marca em todas as experiências né ensinar o consumidor quem é o produto a que esse produto se presta e por que que o consumidor precisa se interessar para ele e mais do que isso um dos mais importantes é que o branding vai criar estruturas mentais que vão ajudar o consumidor a organizar o seu conhecimento sobre determinado produto ou determinada marca então aqui é um ponto importante como nós vamos garantir que o caminho entre a oferta e a primeira venda chegue de maneira bem construída até a segunda venda entendendo que esse é o principal segredo para a lucratividade é conseguindo criar essas estruturas mentais que vão fazer com que o seu consumidor te deseje novamente bom então vamos lá vamos fazer uma repassada geral a gente todo produto tem seu ciclo de vida o payback geralmente vem na fase de crescimento e o lucro se constrói e se perpetua na maturidade para que o lucro se construa e se perpetue a gente precisa construir recorrência a recorrência só é possível ser feita em uma boa gestão de marca e o processo de marketing em venda ele é construído na construção da marca ou seja na construção de um elo contínuo na oferta que é trabalhar o impulso do hoje e na construção da recorrência bom pessoal por hoje é só queria agradecer quem ficou comigo até aqui pedir obviamente para clicar no sininho curtir esse conteúdo ver outros vídeos que a gente tem aqui no canal da Braip muito conteúdo bacana e fiquem espertos que a gente vai ter mais conteúdo sobre marketing sobre gestão comigo tá certo? abraço valeu pessoal